Música Acompanhe nas imagens da TV Sônia o momento que o prefeito Nalmeia Murim entrega os kits aos agentes de demes aqui do município. Prefeito da oportunidade aqui nesse mesmo local, a excelência entregou o kit aos agentes de saúde. Agora chegou a vez dos agentes de demes. É um trabalho sério, uma promessa de vossa excelência e de campanha agora, Sani, cumprido pela gestão. Abraço, TV Sônia. Eu quero falar para vocês que essa luta dos agentes de demes já vem há muito tempo. Alguns municípios ganhavam 600 reais, outros ganhavam 800, outros ganhavam 900, porque o carro ganhava 900 reais. E eu fui, quando eu era deputado, eu fui um que lutei, votei na época a favor deles, a favor deles, para que fosse aumentado, não só o de Calcaia, mas do Ceará todo. Que ganhava, tem gente de município que ganhava 600 reais e foi obrigado o município a pagar 1.014 reais. E aqui, vendo o trabalho deles, há quatro anos que eles não serviam o fardamento e a gente agora, no começo do ano, já conseguiu fazer a licitação para comprar o fardamento. E aí hoje a gente está entregando todo o fardamento, a gente está com oito meses e pouco de gestão. E o governo passado, em quatro anos, em oito anos, em quatro anos, que não entregava o fardamento para os agentes. Então eu acho que eles, para conseguir fazer um bom trabalho, tem que ter identificação, porque a violência está aí. E como é que o povo ia deixar uma pessoa entrar na casa dela se ela não tem identificação, não tinha um crachá, não tinha camiseta, então agora tem crachá, tem o chapéu, tem a camiseta, tem a bolsa. Então a gente tem que investir nesse profissional, porque eles diminuem as filhas nos hospitais, nos postos de saúde. E também diminui a despesa do município. Quem, às vezes, você acha que está gastando, você está investindo. Então esse aqui é um investimento que está sendo feito. Hoje eu anunciei aqui, através da Cidvan, que conseguiu, e a Esperança, que vão dar o passe livre para gratuitamente, se tiver fardado de segunda a sexta, vão andar sem pagar nada. Alguns de Fortaleza não receberam porque não moram aqui, mas se andar dentro do município vai também ser beneficiado. Então a gente está conseguindo, está melhorando. E também o plano de carreira, que foi aqui, você vê a animação deles, a alegria deles, que era uma esperança que eles tinham, porque a maioria dos outros, dos que trabalham na prefeitura, hoje tem. E eles não tinham. Então, pelo reconhecimento do trabalho deles, incentivar cada dia mais essa categoria, eu anunciei hoje o plano de carreira para os agentes de edemias. Então a gente vê que a alegria é grande, sei que a gente nunca vai poder fazer tudo, mas a gente está conversando com o sindicato, com a categoria. Conversei ontem com o presidente do sindicato, que é o Luiz, não esqueço o nome agora, o dirigente do sindicato. Então a gente conversou, atendi eles, conversei, foram muito educados, foi uma pessoa, foi... Então é a conversa. Então acho que não precisa a gente discutir para que a gente faça a nossa obrigação. O 14º salário, que eles não recebiam, nunca receberam. Assim que eu entrei, o Moacir falou que esse dinheiro era repassado pelo governo federal e não era repassado para os agentes de edemias. Eu digo, mas no meu governo vai ter. E todo, enquanto eu estiver na cadeira de prefeito, que eu for prefeito dessa cidade, os agentes de edemias vão receber o 14º salário. Então eu acho que o direito deles é um repasse que vem do governo federal e eu não tenho o direito de me apropriar do dinheiro que são dos trabalhadores. A gente quer parabenizar a vossa excelência, prefeito Naume Amorim, pela oportunidade aqui, é claro, beneficiando esses tão importantes agentes aqui do nosso município. Faz belíssimo o trabalho, é visível o trabalho dos agentes de edemias aqui do município. Obrigado e recebo um abraço da TV Sur. Obrigado. Naume Amorim, falando aqui com a equipe de reportagem da TV Sur de Calcaia, repórter Chico Duarte. Legenda Adriana Zanotto